Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluqueza Misturada com minha lucidez Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza E esse caminho Que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir É tão fácil seguir Por não ter aonde ir Controlando a minha maluqueza Misturada com minha lucidez Eu vou ficar 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 com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar